Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, tamo junto de novo! Não é isso? Aqui eu tô com mais um Manhã do Rony, prontinho pro nosso encontro marcado de todos os dias. Vamos conferir o que nós temos hoje? Então vamos lá! Com qual frequência você costuma observar a própria pele? Através do autoexame, é possível observar aparecimento de manchas ou até mesmo aquelas alterações nas pintas. Pintas pré-existentes. E são sobre elas, as pintas, que a nossa parceira dermatologista, doutora professora Luciana Scatoni, vem falar hoje. Afinal, quando uma alteração na pinta é preocupante, você sabe? Vamos ficar sabendo. Fica aqui com gente pra você saber. Na cozinha. Na cozinha teremos um festival de pinhão. E olha, tem quibe de pinhão, carrê de cordeiro com molho de pinhão, mousse de pinhão. Uau! Quem vem trazer todas essas delícias pra gente é a Grand Chef de Cuisine, Anouk Migaud, que está com a gente aqui pra provar todas essas delícias comigo e ainda trazer notícias quentíssimas do mundo das celebridades. Eu recebo a jornalista competente, talentosa, simpática, Cintia Lima. Você não vai perder, né? Bom, e a bonitinha da Paula Preto já está ali, no cantinho dela, preparando as notícias da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta pra saber tudinho. Tudinho. Você me espera, né? Eu já volto. Tamo de volta! Com essa bonitinha que tá aqui, do meu lado. Ó, o programa tá cheio de coisas boas. Então vamos falar sobre pintas, manchinhas na pele. Vamos ter um festival de pinhão na cozinha. E tudo sobre o mundo dos famosos com a bonitinha da jornalista Cintia Lima. Bom, mas agora vamos começar o dia com as informações que a nossa repórter competente, Paula Preto, preparou pra gente. Bom dia, meu amor, minha bonitinha. O que nós temos pra hoje? Tudo bom? Vou ficar bravo hoje? Certo. Um pouquinho, né? Sempre fica um pouco. Sim, vamos lá. Rony, hoje é um incêndio de grandes proporções que começou nessa madrugada, atinge a comunidade do pau queimado na região da Penha, na zona leste de São Paulo. Meu Deus, olha aí as imagens. É uma pena. De acordo com os moradores, o fogo começou por conta de um acidente com uma vela em uma das residências. Segundo os bombeiros, cerca de 20 viaturas foram mobilizadas e pelo menos uma pessoa foi socorrida com queimaduras pelo corpo, mas ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. Por causa da proporção do fogo, várias ruas foram interditadas na área e isso afetou a circulação de ônibus e também, lógico, o tráfico de veículos, né? Então, portanto, se você está nessa região ou se pretende passar ao longo desta manhã por lá, o alerta fica para possível trânsito mais lento devido ao ocorrido e a gente espera que em breve tudo esteja resolvido. Porra de pena, porque já moram de uma forma tão deficiente, tão complicada, ainda queima tudo. Agora, em relação ao trânsito, eu vou dizer uma coisa. São Paulo parou. Você não anda mais aqui. Ontem eu fiz um percurso de 7 quilômetros em apenas 1 hora e 40. Jura? Ontem, isso que você está ouvindo. 1 hora e 40 a percorrer 7 quilômetros. Está difícil, assim não dá. Não era véspera de feriado? Nada, nada, nada. É o normal. Falando em trânsito, falando em locomoção, adivinha? A linha 5 Lilás da CPTM tem um trecho interrompido entre as estações Giovanni Gronk e Largo 13. De novo, uma complicação. Isso por causa de uma falha na sinalização da altura da estação Santo Amaro, que impede que os trens parem nessa estação. Então, a linha está operando de forma parcial nessa manhã de quinta-feira. Segundo a concessionária, uma falha no sistema impede que as portas da plataforma da estação Santo Amaro funcionem. A empresa afirmou que está atuando para normalizar a operação o quanto antes e que acionou o serviço Paese de ônibus gratuitos entre as estações, mas não informou o prazo para a normalização da linha. Então, mais uma vez, o que a gente sempre fala aqui. Está difícil? No comments. Não tem comentário, porque é uma coisa tão recorrente que não temos o que falar. É, quem depende do trem está um pouco complicado. No comments. Agora, acredite se quiser, Rony. Um novo golpe usa o imposto de renda para enganar os contribuintes. Como é que é? É isso mesmo. Nessa nova modalidade de golpe, você recebe um e-mail dizendo ou que sua declaração de imposto caiu na malha fina, ou então que a restituição teve um problema, ou ainda que há alguma pendência urgente para resolver com a Receita Federal. E aí, o golpe funciona daquele jeito que a gente sabe. Você clica em algum link para resolver essa sua situação, então seu celular ou seu computador já estão em risco e provavelmente sendo clonados. O intuito dessas tentativas de golpes eletrônicos é ter acesso aos dados pessoais dos usuários, principalmente os dados bancários. Muitas pessoas acabam sendo enganadas porque os e-mails, eles vêm com o logotipo da Receita Federal, vêm com um título impactante, convincente, né? E o apelo de que se você não clicar no link para resolver logo sua situação, você vai perder dinheiro. Os especialistas alertam para alguns sinais de golpe. Então, os criminosos, eles costumam apelar para esses gatilhos emocionais, de urgência, escassez, e um dos maiores medos do brasileiro, perder dinheiro. A Receita informa que jamais envia e-mails e avisos por WhatsApp ou SMS e que não solicita dados pessoais por estes canais. Portanto, para toda e qualquer comunicação oficial, a Receita orienta que o contato seja feito através da página oficial da instituição. Os especialistas pontuam também a importância de evitar o uso de redes públicas de internet e ter atenção na hora de baixar aplicativos ligados à Receita Federal. A Receita ainda explica que as pendências do imposto de renda podem ser vistas no ECAC, Centro de Atendimento Virtual, ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. Então, fica as dicas para a gente não cair em mais um golpe. Vou dizer uma coisa, viu? Internet, claro, tem, de certa forma, os seus benefícios, mas você disse que o brasileiro tem medo de perder dinheiro? Olha, eu vou dizer uma coisa, simples. A gente tem, né? Quer perder dinheiro? Massa no Brasil. Pronto, está resolvido, você vai perder dinheiro. Não é isso? Ai, que tragédia. Pois é. Vamos mudar o assunto agora. Pronto, as notícias acabaram. Amanhã a gente volta com mais. Obrigado, Paola. Obrigada a você. Obrigado, meu amor, por essas notícias. Olha, a qualquer tempo, a Paola pode voltar, porque ela sabe das coisas, tudo que está aqui, fora o que houve aqui, e a gente volta, se tiver alguma novidade, espero que não tenha, só novidades boas, né? Sim. Agora vamos falar sobre saúde. Vamos. Ó, você tem muitas pintas espalhadas pelo corpo? Pinta. A maioria das pintas surge em decorrência de genética. Tá, tudo bem. Ou exposição solar. E possui um formato regular. Pode ser preta, pode ser marrom, pode ser branca. Os adultos têm em média entre... Não sabia disso que eu estou falando, hein? Mas eu não sabia, mas estou dizendo. Os adultos têm em média entre 10 a 40 pintas espalhadas pelo corpo. Eu tenho 1.416. Agora, sejam novas ou que surgiram de repente, alguns sinais dão alerta de quão perigosas elas podem ser. E quem vim escadecer sobre esse assunto é a nossa parceira, a médica dermatologista, doutora, professora Luciana Scatone. Ô, meu amor, você tem mania de falar de pinta pra mim. Eu adoro pinta, né? Tem que adorar pinta. Eu sei, eu ganho a pão, eu sei, mas eu quero que você mostre minhas pintas hoje aqui no ar. Olha, vai ter um incompêndio aqui. Como é que a gente pode saber, Lúcia, se a pinta é perigosa? Isso é importante, porque assim, até pra começar, se as pessoas se situarem, né? Porque nós temos um guia, nós podemos dizer, que é um abecedário, ABCD. Como é que você olha uma pinta e fala, ah, talvez ela esteja com problema ou não? Então, eu vou até mostrar pra vocês um pouquinho, olha. Aqui, ó. Até tá aí no quadro pra vocês, mas eu vou mostrar mais pertinho, aí você desconseguir. Tá, ó. Você deu uma pinta. Então, vamos supor, essa pinta aqui. Se você passar uma linha no meio, você vai observar que ela é simétrica, tá vendo? Um lado é igual ao outro. Coisa que se você cortar aqui, não vai acontecer. Então, essa primeira aqui, seria benigna, e essas duas aqui, já que eu consideraria malignas, entendeu? Ó, deixa eu ajeitar aqui, que eu tô meio torta. AB. AB são as bordas, ó. Você pode observar que a borda aqui tá bem, bem homogênea, ó. Bem retinha, bem bonitinha. Essa aqui já tá toda serrilhada, olha. Tá vendo? O contorno. Todo meio irregular. Deixa eu ver, eu tô querendo ajeitar aqui hoje. AC. AC. Já a cor também é uniforme, tá vendo? Toda igualzinha. Olha só a diferença, quantas tonalidades de cor que nós temos aqui. Tá vendo? Nossa, tem um monte, é verdade. Marrom escuro, marrom claro, branco no meio, a mesma coisa aqui. Essa aqui é bem clássica, tá vendo? Tá. Malignidade. E tamanho? Aqui, a gente considera até meio centímetro, teoricamente, a gente ficaria mais tranquila, numa cor normal. Passando de meio centímetro, a gente já tem que olhar com outros olhos. Porém, pessoal, eu já peguei melanoma, que é uma cabecinha de alfinete, Rony. Como assim? Tem melanoma bem pequenininho, então não quer dizer que só o tamanho reflete. Ah, pequenininho não é nada. Não é bem assim, tem que ser analisado. Então, esse compêndio, esse abecedário, o ABCD, é um guia, né? Lógico que nem todo mundo vai conseguir fazer isso sozinho, mas você pode observar, pô, essa pinta aqui tá diferente, ela não tá simétrica, então vai procurar, vai procurar uma ajuda, vai dar uma olhada. É, isso é muito, muito perigoso, na verdade, né? Mas como é que você faz? Esse exame como é que é? Você pode fazer esse autoexame através dessas coisas que você mostrou pra gente agora? Sim, você pode começar, já ter uma noção do que tá acontecendo e a gente no consultório tem outra, né? Claro, claro. Nós temos um arsenal, né? Então, nós temos a lente, antigamente era a lente, hoje em dia nós já temos coisas mais modernas, são os dermatoscópios, aliás, nós temos vários, Rony. Tô vendo. Acende uma luzinha, né? Acende luz, essa daqui não só acende luz, como ela tem LED também, ó, tem várias tonalidades de cor, tá vendo, ó? Então, a gente... Influencia a cor pra você? Influencia, influencia. E às vezes a gente tem que passar até uma vaselina, um óleo na pele pra coisar. Vou dar uma olhadinha em você, quer ver? Eu acho que tem uma pinta aqui, né? Abre aí, vamos ver. É, posso olhar? Dá licença. Aliás, você tem várias, né, Rony? Olha aqui, ó. O Rony tem sim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que examinar, olhar. Por aqui eu consigo. Às vezes ela é muito... Muita pinta aqui! Às vezes ela é muito feia, mas não é perigosa. Olha ela aí, ó. Olha lá a pinta lá, ó. Ó, ela tá irregular, tá? Ela tem uma concentração... Essa aqui nós vamos ter que tirar, viu, Rony? Pode passar no consultório. Ela tem uma elevação, a gente passa a ter uma elevaçãozinha. Outra que eu tô vendo, gente, que é muito interessante, é essa do lábio dele, olha. Se vocês observarem, ele tem uma pintinha aqui. Isso é uma pinta, uma pinta vermelha, que se chama, entre aspas. Ela é um névo rubi, que é a base de... É por causa de um trauma que ele teve, e é um vasinho, né? É um vasinho dilatado. Por que que é bom tirar? Não é só por estética, porque ele pode uma hora machucar, você pode morder, alimentos quentes vão estimular, então tem que ser retiradas também. Olha lá. Tem, tem. A mãozinha, deixa eu ver sua mão aqui. Com esse aparelho você vê, né? Aqui, olha aqui. Tem aqui, olha. A outra aqui, olha. A gente vem aqui, olha. Outra coisa importante é olhar com isso aqui, gente. A gente tem vários... É um arsenal de produtos, olha. A gente tem essa aqui, olha. A gente coloca aqui. Eu tenho várias lentes, olha. Eu enxergo bem de perto, graças a Deus, mas às vezes você precisa de uma nitidez um pouquinho maior. Olha. Você olha aqui, olha. Está vendo? Você vem aqui. Tem essa lupinha para você ver mais detalhes. Então você tem um arsenal enorme, gente. Eu posso ver mais perto ainda. Então, realmente a gente tem... E fora disso, tem a dermatoscopia que a gente faz. É um book. Eu sempre falo para os pacientes, assim, em potencial, que eles têm que fazer essa dermatoscopia corporal, principalmente se tem algum caso na família. Algum caso de melanoma na família, tem que olhar sempre. Isso é genético, né? É genético. A pinta é genética. É genética. E a mancha? Porque tem a diferença de pinta para mancha, né? Então, a pinta é genética. A mancha geralmente é decorrente do sol, né? Da exposição solar. Lógico, o sol também vai atrapalhar a pinta. Quem tem pinta, o sol vai ter uma ação importante, inclusive pode ser até propiciar o aparecimento de uma lesão mais grave. Mas as manchas, geralmente, são decorrentes do sol, clareiam com cremes clareadores, coisas que não acontecem com a pinta, entendeu? Então, realmente, é outra pegada. Mas não quer dizer que elas não possam virar. Por exemplo, essas das mãos, assim, é uma melanose solar, que a gente chama, que é decorrente do sol. Mas muitas vezes, ela pode virar, por exemplo, ela pode virar uma queratose. A queratose é uma lesão pré-maligna. Então, assim, ela pode ir evoluindo, entendeu? A gente tem que cuidar. Uau! E cor? Você falou de cor. Cor também importa nisso? Então, nós temos as marrons, né, que nós estamos vendo. Mas temos a branca, que as mulheres queixam muito. As sardas brancas que dão na perna, nos braços, principalmente, quem toma muito sol. Nós chamamos de leucodermia solar. Essa leucodermia solar é a perda do pigmento, porque a pinta nada mais é do que o acúmulo... Olha lá, a pinta branca aí, ó. Exatamente. É o acúmulo de melanoses. No seu caso, a gente não tem, a gente tem mais essa parte de melanoses realmente mais escuras. Mas poderia, ó, essa aqui já tem queratose, ó, tem queratose aqui, ó. Então, a gente vai... Essa perda da pigmentação na... Ah, tem um caralcinho agora aqui, ó. Então, isso aqui é uma queratose. Isso aqui tem... É uma lesão pré-maligna que a gente considera. Uau! Tem que tirar. Queratose tem que tirar. Tanto a seborreica como a quitínica. Tá. E as... Então, terminando só as manchinhas brancas. Então, a perda de pigmentação são... Têm confetes, né, são leucodermia solar. Não tem problema, ela não causa nada. E tem o nevo rubi, que são as manchinhas vermelhas que eu falei do teu lábio agora e que eventualmente você... Vocês também podem ver aí. É uma manchinha vermelha que às vezes a pessoa confunde. E tem pessoas assim no corpo todinho espalhado, gente. É todinho. Esteticamente, as pessoas às vezes querem tirar. Necessariamente não precisa. Elas não causam nada. A não ser que você coce e machuque. Se você coçar e machucar essas pintinhas vermelhas, elas sangram muito porque é um vazinho. Isso deixa de ser um vazinho. Então, aí você tem que retirar por isso. Por precaução, quando elas são muito elevadas ou por estéticas que quiserem. Uau! Agora, e essas com pelo? Que tem umas manchas, umas pintas com pelo. Sim, tem com pelo. É o grande problema. As pessoas odeiam, né? Odeiam. Na verdade... Eu estou vendo ali um... Aquilo ali é um corte. Ah, então. Isso aqui não. Isso é um corte de pele, né, que a gente vê as camadas, a glândula sebácea, o folículo piloso. Então, na verdade, o pelo pode estar na pinta, sim. Não quer dizer que ela é pior ou não, Rony. A pintinha é normal. Até pode... Deixa eu dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha na Paulinha aí. Pode? Pode, Paulinha. Vem cá, Paula. Vem cá, vem cá, vem cá. É aqui, tá vendo? Deixa eu dar uma olhadinha na Paulinha aqui. Ai, ai. Você falou dessas branquinhas, eu até achei umas branquinhas que eu estou entendendo. Ela tem bran... Olha, gente, é muito diferente. É um bem que não tem uma pinta. Sério? É impossível alguém não ter uma pinta, gente. Sempre tem. Ou uma pintinha, ou uma assada. A assada tem. A branca, ela tem escurinha. Tem aqui também. Aqui, o que é isso aqui? Também é uma pinta. Aqui é uma cicatriz, mas é uma pintinha. Todo mundo tem. Toda manchagem. É impossível alguém não ter. Olha. E as crianças também têm. Muitas nascem, muitas adquirem durante a idade, né? Tem uma pinta aqui que eu estou vendo. Ela tem uma pintinha. Olha, a gente pode olhar assim, eu posso olhar com o debatoscópio. É uma pintinha que ela tem. Ela tem outra aqui, gente. Outra aqui. Tá vendo? Aqui. Em elevação. Tá vendo? Essa daqui, ela tem um... Ela tem um relevo. Um relevo. Aqui, ela tem duas pequenininhas também. Essa aqui é a vermelha. Essa aqui é vascular, ó. É vermelhinha. Ela tem a assada. Tipo, olha. Essa aí não tem que tirar nunca. É vermelhinha. E a diferença da assada para a pinta é que a pinta é mais pigmentada. A assada é mais clarinha. Tem também uma assadinha. Você vê que todo mundo tem a pintinha. Se eu fizer o winepatch aqui no consultório... Aqui, todo mundo vai ter que passar no consultório. Todo mundo vai sobrar ninguém. Tá certo aí, ó? Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Olha a assada branca. Tá ótimo, então. Beleza. Vamos lá. Mas eu passo lá o dia todo aqui. Passo lá depois. Se a gente ficar o dia todo aqui. Viu? Você é pintada também. Não é só eu, não. Aí, só voltando na pinta com pelo, as pessoas geralmente querem, procuram tirar o pelo, né? Então, assim, o pessoal puxa, desinflama a pinta. Então, o ideal... Mas pinta com pelo é perigosa ou não? Não mais perigosa do que as outras. Não necessariamente. O pelo não quer dizer nada. A não ser que a pessoa nasça. Tem criança que nasce com a faixa, uma pinta, metade do corpo, que é o nervos congênito. Essa, sim, merece atenção. Essa aí é aquela negra, bem negra, com muito pelo, peluda mesmo. Tem pessoas que nascem com o corpo inteiro de pinta. Essa aí é mais perigosa, tem que ser controlada. E, assim, existe um potencial grande de malignizar. Essa aí não, mas, assim, se você tirar a pinta, Rônia, é interessante. Você tira a pinta, o pelo fica. Porque o pelo é muito mais profundo do que a pinta. É interessante isso. Então, a pessoa reclama, né? Mas aí é um adendo, né, que a gente tem que falar. Tem que tomar cuidado para você não ficar arrancando esse pelo. E se a pinta aumentar? Ah, se a pinta aumentar, tem que procurar o dermatologista. Urgente. Detalhe, a criança, quando nasce com pinta, ela vai crescer, a pinta vai crescer junto. Isso é natural. Porém, se a pessoa, você tem uma pinta, ela começou a crescer, mudou de coloração, está mudando de rugosidade, está ficando mais um relevo. Um relevo, vamos dizer assim, tem que procurar o dermatologista. Se coçar, se sangrar, tem que procurar, gente. Não tem como. Você tem que procurar ajuda. Agora, essa história da pinta ou da mancha, quando é que ela tem que ser removida? Tem um... Então, assim, normalmente quando tem essas classificações assim que a gente fez, tem que retirar, né? Então, o que acontece? Se for uma mancha, uma mancha melanose, a gente tem uma crioterapia que a gente pode fazer. Crioterapia, pines, clareadores. Então, a gente tem até um videozinho aí que a gente pode mostrar. Vamos mostrar, então, como é que tira a pinta, é isso? É, principalmente a melanose, mais a melanose. Pinta a gente não tira exatamente assim. A gente pode aplicar uma crioterapia, que é um nitrogênio líquido. Então, você tem as manchinhas, você aplica, né? Isso é nitrogênio? Nitrogênio líquido, é. Você aplica, vai formar uma casquinha, uma pele mais escura e acaba que ela solta depois, ela desprende depois de umas duas, três semanas. Quando é no rosto, uma semana resolve, mas no corpo, geralmente são três semanas. Então, é um resultado bom que a gente tem. Agora, nas pintas, não dá para a gente fazer exatamente isso, porque a pinta tem que ser examinada, gente. Então, não adianta tirar a pinta de outra forma. Você tem que tirar e mandar examinar. O grande problema também é a depilação a laser, que o pessoal faz. O pessoal tem uma pinta e não sabe o que é, não examinou, vai lá e faz o laser, destrói aquela pinta. E pode ser melanoma. Se for melanoma, o que acontece? Você não fez diagnóstico, você não fez ampliação de margem. Então, é um risco muito grande você fazer uma depilação com pinta, sem ter avaliado essa pinta. E essa pinta, ela pode... Quando é que a gente sabe que a pinta pode ser maligna, virar um câncer? Além daquele abecedário todo, nós temos aqui uns casos, por exemplo, de melanoma aqui, que são os casos, as pintas mais agressivas, as pintas mais importantes, né? Então, por exemplo... Olha essa peia. Essa aí, ó, se vocês observarem, ela tem as bordas irregulares que eu falei, coloração diferente, tem uma... E no lugar... Cores diferentes. E o melanoma, gente, eu vou falar uma coisa, melanoma, às vezes, está em lugares que você nunca mais pode imaginar. Muito comum atrás do joelho, na panturrilha, em áreas de interglúteos, intermamares, em couro cabeludo, que você nunca vai imaginar. Nós temos um outro caso interessante. Ó, esse caso. Esse caso é um rapaz jovem. Olha, a visão é pequenininha. Não tem relevo e é o melanoma, mas você vê um borradinho do lado, tem um borradinho do lado da lesão. Então, isso foi examinado e deu a pessoa fazer ampliação de margem, a pessoa jovem. Quer dizer, então, o tamanho não é documento. Claro. Isso que eu sempre falei. Tem outro caso interessante, que é o próximo, que foi um caso que a gente tirou, faz sete anos atrás, um aspecto esquisito, foi tirado, foi feita a biópsia e, na verdade, ele... Na biópsia veio normal. Mas é feioso isso. Mas foi tirada totalmente. Sete anos depois, ela voltou. Voltou como melanoma mesmo. E aí, no melanoma, o que você tem que fazer? Você tem que tirar com a... Você vê que a lesão é desse tamanho, mas olha o tamanho que fica uma cicatriz. Você tem que fazer com margem de segurança. E mesmo assim, às vezes, tem que fazer o tratamento diferente. Olha lá, você tem que tirar, fazer uma margem... E depois disso aí, precisa fazer outra ampliação de margem. Por quê? Porque tinha comprometimento e o grau do melanoma, que tem vários graus, era mais importante. Muitas vezes, tem que fazer até imunoterapia, tem que fazer tratamentos importantes, tá? Assim, para complementar. Então, assim, não pode descuidar das pintas. É uma coisa simples, pode virar uma coisa mais complicada. Bom, eu quero saber o seguinte. Dá para você prevenir aparecimento de pinta? Não responde agora. Tá bom. Já volto. Muito bem. Minhas crianças, quem é que não gosta de ganhar prêmio? Mesma coisa, né? Então, tá aí, ó. O novo Rede TV Plus chegou e quer que a sua semana seja premiada. Olha só. Quando me tornei mãe, foi quando eu entendi o principal sentido da minha vida. A gente ensina, cuida, vive por ele sem esperar nada em troca. Afinal, isso é ser mãe. Eu sei que assim como eu, você não pediria presente melhor. Mas por todo o amor, carinho e cuidado que você oferece ao mundo, nesse Dia das Mães, o Rede TV Plus quer presentear você com algo que pode tornar os seus sonhos realidade. 300 mil reais na sua conta. Acesse o redetvplus.com.br e faça a sua estratura. Ganhe 300 mil assim. Cuidar de quem você ama vai ficar ainda mais fácil. Aproveite. É de mãe pra mãe. 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 É Rede TV Plus. Todo dia eu reclamo que eu também sou mãe de gravata e ninguém me chamou pra fazer esse filminho aí. Uau. Bom, é muito fácil participar. É só você capturar o QR Code da tela. Você vai concorrer hoje. Hoje, por exemplo, temos o quê? Ah, sim. Duas air fryers, vaporizador e um mini processador. Bom, tudo isso e muito mais você só encontra aqui. Então faça o Pix, concorra já. Simples, rápido, repleto de prêmios. Redetvplus.com.br Continuando. Eu queria saber se tem como, Lu, você prevenir para não aparecer pinta. O que você faz? Não faz, né? Olha, a partir de... Aquelas coisas que você fala, não pega sol, não faz isso, não faz aquilo. É, a parte genética, na verdade, você não pode controlar. Assim, não tem controle. Mas se você proteger do sol, já ajuda muito. Por quê? Porque, gente, filtro solar é pra ser usado. É pra ser usado no dia a dia. Quando você está na... Na praia, na piscina, tem que usar e caprichar. Principalmente se você tem casos na família, gente. Isso é importantíssimo. Passar uma camada boa. Vocês não podem deixar... Fica melado assim? Não. Os homens detestam, né? Mas, assim, nos ombros, no corpo, tem que passar. Você pode... Mas você passa, olha, ele some, Rony. Olha lá, olha. É verdade, ele está sumindo. Ele vai sumindo. Você tem que passar uma boa... Não pode economizar no filtro solar, ele tem que durar pouco, sabe? Tem que durar uma semana, um tubo. Então, passar, aplicar, reaplicar. Evitar trauma também, viu? É importante. Tá, tá. Pancada e tal. Não só isso. O próprio sol agride. E áreas de trauma, por exemplo. Se eu tenho uma pinta na barba, você vai fazer toda hora, escaneuar a barba com gilete, você vai machucar essa pinta. Então, é uma agressão. Por isso que antigamente tiravam todas as pintas dos pés e das mãos. Hoje já não faz assim. Se a gente tiver uma análise dermatoscópica, você não precisa fazer isso. Mas, se tiver em lugar de trauma, tem que acompanhar ou tem que retirar. Tá? Uma coisa que eu... Pode ser que eu vá falar uma bobagem. Eu tinha uma pinta, era aqui, bem aqui. Ela desapareceu. Ah, tá. Isso acontece? Pode acontecer, mas são casos extremamente específicos. Por exemplo, você pode criar anticorpos, se for pinta, né? Anticorpos contra essa pinta. Então, ela vai lá e destrói. Então, essa pinta começa a ficar com aspecto em volta, um halo branco. Então, nós chamamos de nevo halo. Porque toda pinta, o dermatologista chama de nevo. Pra nós, é nevo. Nevo. Então, o que que acontece? Quando forma um halo branco em volta, é porque você está destruindo aquela pinta. É um resultado do seu anticorpo destruindo. E, às vezes, pode levar a um caso de vitiligo. É muito comum o nevo halo dar isso, tá? Então, é importante a gente saber. E uma coisa importante também, gente. O hormônio interfere muito nas pintas. Então, na puberdade, tome cuidado com seus filhos na puberdade. E mulher, na gravidez, tá? Isso é importante que pode aparecer e modificar alguma pinta. Onde é que eu te acho? No centro de escatone. No centro de escatone, só isso. Você viaja sempre. Ai, ai, ai. Ó, agora, eu vou dizer, agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Porque agora nós estamos em Rede Nacional. Quer ver só? Olha, para começar a nossa história. Olha que coisa mais linda. Você que está chegando agora. Gostou? Ó. Agora, bom dia para você, bonitinha. Bom dia para você, bonitão, que está chegando agora. Bom, chegou, aliás, chegou em boa hora. Veja só, você de todo o Brasil. A gente estava só em São Paulo, agora estamos em todo o Brasil. Chegou numa boa hora. Aquele momento de conferir as comidinhas que nós apreciamos. Bom, vamos lá. Cozido, assado, simplesmente usado como ingrediente em pratos típicos. O pinhão, que é a semente da araucária e a parte comestível da pinha, conquista paladares e nos leva a épocas, eu diria, remotas da nossa história. E o pinhão, como você sabe, ele é nativo da região sul e de algumas áreas do sudeste do Brasil. No passado, fazia parte, inclusive, da alimentação dos indígenas. E hoje, o pinhão tem a presença marcante na culinária. E quem vem nos trazer uma amostra dessa experiência gastronômica feita com pinhão é a Grand Chef de Cuisine, Anouk Migô. Anouk, está bom, meu amor? Tudo ótimo. Bom, vamos falar hoje de pinhão. Já comi metade do que você trouxe, porque é espetacular. Eu gosto muito. O que você nos trouxe hoje? A gente trouxe um quibe de pinhão. Quibe de pinhão? Quibe de pinhão, uma opção vegana, não tem nada de carne, proteína nenhuma. Então, é o quibe de pinhão. Depois, um cordeiro que eu sei que você ama. Amo perdidamente. Com molho de vinho e pinhão. E para terminar, uma mousse de chocolate com pinhão. Então, opção para todos os gostos. Com carne, sem carne e sobremesa. Bom, quais são as formas que a gente pode consumir o pinhão? Porque tem cozido, tem assado, mas a maioria é cozido. Tem farinha, que até é um bolinho de farinha de pinhão. Então, você pode usar ele de... Eu trouxe ele cru para mostrar para as pessoas. Ele é duro. E isso aqui, a coxão dele, gente, é mais ou menos 40, 50 minutos na panela de pressão. De pressão, de pressão. E aí? Agora, eu queria mostrar isso aqui, Anuque. Porque, ó... Ah, é uma pinha. Isso caiu no quintal de casa. Lá em casa, em Campos do Jordão, tem muito disso aqui. Eu vou tentar explicar para você mais ou menos, ó. Você está vendo essas coisinhas aqui? Nós vamos fechar. Isso aqui, ó. Aqui. Isso aqui é essa pontinha aqui, ó. A bolinha. Ó. É. Está vendo? Aqui está verde ainda. Quando ela está madura, a pinha, ela abre e fica deste, então, enorme. Aí, ela começa a estourar. Ela cai aos poucos. E caindo, os pinhões vão caindo no chão. E a gente vai pegar, né, Alice? Você lembra que a gente ia pegar? Ah, que delícia. Oh, meu Deus do céu. Lá em casa tem muito. Tem, sei lá, uns 12, 12 araucárias lá em Campos do Jordão, né? E eu adoro pinhão. Olha que coisa. Olha esse pinhão em close. Que coisa mais linda. Bom, como é que a gente pode comer pinhão, vai? Olha, a gente pode comer ele cozido, assado, sapecado. Muita gente não sabe como é que é pinhão sapecado. Conta o que é. Isso aqui é a garra da araucária, a folha da araucária. Então, você coloca esses pinhões crus, debaixo dessa garra, queima e ele estoura igual uma pipoca. É. E é maravilhoso. Adoro. E aí, depois de 40 minutos deles cozinhando na panela, eu trouxe um aqui aberto para mostrar o ponto. Quando ele abre... Ah, eu tenho... Aqui, ó. Ó. Vai queimar a mão, Manuque. Não, aqui, ó. Ó. Quando ele abre aqui, ó. Dá para os meninos mostrarem, ó. Já mostrado. Esse é o ponto, ó. E ele fica molinho de tirar, ó. Você só aperta e sai. Ó, que delícia. Com salzinho aí. Muito, muito bom. Hum! Tudo se faz com pinhão. Qual é o prato mais diferente que você fez com pinhão até hoje? Ah, eu acho que a carne de porco com pinhão é inusitado. As pessoas não ficam esperando. E esse quibe também, sem carne, as pessoas também não esperam. Deixa eu ver isso aqui, o quê? Ah, eu estou com um quentinho para você. Um quentinho. Você deixa de ser guloso. Já vai chegar lá para você. Eu pego quentinho também. Muito interessante. É, com especiaria. Pinhão ali remete isso. Gente, isso que comida vegana não tem gosto de nada, tem gosto de papel, papelão. Isso aqui não tem não, é bom. É bom. Aí, como é que é preparado isso aqui? Ó. Como é que é preparado isso, menina? O pinhão é o quibe com especiarias cominho, coentro, cardamomo, um pouquinho de anis estrelado que ele dá esse gostinho da especiaria nele e o pinhão em grande quantidade. Isso é uma grande surpresa para mim. É, o pinhão em grande quantidade. Porque um tiranossauro rex, um cara, um carnívoro como eu, ele é só unívoro, como tudo. Você olha com uma certa desconfiança, isso deve ter gosto de sola de sapato e tal. Não, é muito bom. Adorei. E eu vou servir ele com uma geleinha de joar. Ô, quer dizer, trouxe o joar? Trouxe a geleinha do joar, que tem muito na nossa região. Aqui, ó. Aí, ó. Eu trouxe a geleinha. É, a nossa região, lá em Campos, tem muito, de fato, isso, né? Que o pessoal conhece como fisales. É. Ou a frutinha do doce do casamento, né? Que fica com a frutinha do doce do casamento. É uma solanácea, da família dos tomates, né? É. É muito gostosinho. Eu gosto muito de fisales. Enfim, e nós chamamos de joar também. E é muito legal. Muito legal. Bom, como é que eu te acho, Anuque? No Dona Pinha. Com dois N's. Agora, quero saber desse... Olha lá. Bota de novo aí, ó. Olha. No GC, ó. Tava lá. Olha a música. O GC, aqui. Embaixo do... Ali, ó. Chegou o GC. Ai, Chef Anuque. É bonitinho. Bom. Existem tipos diferentes de pinhão? Existe. Quando ele começa a cair, eles caem mais graúdo. Tem algumas regiões, ou dependendo da araucária, quando ela é mais nova, ele é mais graúdo. Ele é mais gordinho. Tá. E tem uns menorzinhos, que não interferem em nada no sabor. É o mesmo, né? É a mesma coisa. Agora, as pessoas ficam me perguntando, como é que a gente pega pinhão? Como é que é o ponto do pinhão? Primeiro, ele tem que ter um certo peso. Se ele tá muito levinho, ele tá bichado. E ele não pode ter buraquinho nenhum. É, tem um furinho, viu, criançada? Tem um furinho. Tem um furinho. Tem um furinho, uma furinha assim, pequenininho. Eu só trouxe pinhão novinho, que eu cantei em casa. Lá em casa, a gente tinha que ver, ah, tem um furinho aqui, já deixa. E aí tem um furinho, ou você coloca na água. Os que boiaram, não estão boiados. É, não pode boiar. Não pode boiar. Bom, olha, é um alimento baratinho. Se você não tem, por exemplo, um araucária em casa, lá na estrada, lá em Campos... Nossa, vários, mercado, acho. Um saco deste tamanho, R$2, R$5. Aqui em São Paulo é caro, aqui não. Não, no CAGESP parece que é na média de R$2 a R$6, a R$10 o quilo. Ah, é uma maravilha isso aí, gente. E é rico em energia, rico em zinco, rico em um monte de vitamina. Dá a energia agora no frio que a gente precisa. Bora comer pinhão. Bom, para escolher pinhão, você já viu como é que é, que a Anuca já falou. Agora, a minha dúvida aqui é simples. Eu adoro um carrinho de cordeiro, um cofre danhô. Como é que você faz esse molho? Bom, continuando aqui a nossa história, que essa é uma história que eu adoro. Só para lembrar mais uma vez. Agora eu posso. Agora eu posso porque eu fico comendo num intervalo. Destruo tudo, mas agora eu posso, está no ar. Bom, como é que a gente sabe se o pinhão está bom ou não? Repete para a gente. Primeiro a gente vai ver o pezinho dele, ele tem que ter um certo peso. Ele não pode estar muito levinho e não pode ter buraquinho nenhum. Se ele tiver algum buraquinho, ele está com bicho. Tá. Ou você coloca na água. Os que boiaram, você descarta. Perfeitamente. Você ficou de falar para mim como é que é feito esse molho. Este molho é um demi-glace que demora para fazer. Quanto tempo demora para reduzir isso? De 8 a 12 horas. Uau! Você trouxe hoje? Eu trouxe hoje e finalizo ele com vinho e pinhão. Vinho e pinhão? É. Caiu um lenço, pelo barulho é branco. Aí eu vi. Muito bem. Pegou um ao vivo. E a mousse de chocolate ou pinhão? Como é que é pinhão em francês, hein? Não sei. Mas seria mousse ou chocolate ou pinhão? Sei lá, qualquer coisa. Mas é muito bom. O pinhão, ele é discreto. Então a gente tenta sempre usar ele com ingredientes que ele apareça. Tá. Senão você vai ficar com ele camuflado e você não vai conseguir ver ele, sentir ele. Hum, hum. A produção fica doida que eu como tudo. Vai comer todo o meu pinhão. Hum. Bom. Bonitinha, bonitão. Eu sei que você adora saber tudo o que acontece no mundo das celebridades. É ou não é? Então. Vai nos trazer as últimas notícias do mundo das celebridades? E bater um super papo? Quer que eu fique mais perto dela, é isso? Não entendi, então. Bom, vamos juntos. Eu recebo essa jornalista que tem mais de 25 anos de carreira, apresentadora, repórter, além de linda e competente. Eu tô falando dessa bonitinha da Cíntia Lima, que vai passar bem comigo hoje. Obrigado, meu amor. Fica e não levante. Maior cavaleiro da história. Como é que você tá, meu amor? Não, não. Muito bem, muito obrigada. Obrigado por ter vindo, acordou cedo. Imagina, delícia. É gelada, é ar-condicionado? Um pouquinho, é. É mais gostoso. Você esquenta, conversar com você esquenta todo mundo. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço, é um prazer. Graças a Deus, tô ótima. Quando é que você volta pra TV? Ué, já estou aqui, né? Já fica aquela coisa, né? Ah, é. Subentendida. É, subentendida. Você saiu da Band faz quanto tempo? Um ano, o ano passado saí. Da Sônia Abrão, querida, em 2020. Fui pra Band com a Kátia, fiquei dois anos e o ano passado saí da Band. Bom, vai voltar pra TV? Né? Bem, eu gosto de pinhão. Adoro o Rony Von. E fofocar também a minha praia. Ai, ai, ai. O Lecha e o Guimê estão separados e a Lecha, que chegou a se manifestar um pouquinho em relação à história que eu contei anteriormente, mas ela não teve envolvimento nenhum, eles nem eram casados ainda. Ela só defendeu o Guimê no sentido de que era um contrato um pouco, meu Deus, hein, querida? Muito obrigada. Ai, ai, ai. E ela comprou uma mansão, olha lá, Rony, o público aqui. Bonito. Vai ficar pronta em 2024, obrigada. E ela tá super feliz. Tá em construção ainda? É, algumas reforminhas, aqueles detalhes, né? Ah, quando você compra uma casa, você reforma. Deixa com a sua carinha, a identidade, né? É, é verdade. E ela tá super feliz, dizendo, realmente, comprei essa mansão com meu dinheiro, meu esforço, meu trabalho. A Lecha também tá muito bem profissionalmente. Ótimo. Tem uma carreira só em ascensão, já faz tempo. Ela que é linda. E tá aí, ó, toda orgulhosa e é isso mesmo. Eu acho que quando é fruto do nosso trabalho, o senhor ora e esforço, não é ostentação. Claro que não. É gostoso, tem que dividir, não é? Eu também acho. Vocês estão falando de casa. Sim. Eu soube, eu li não sei aonde, que a Anitta alugou uma casa. Outra pobrezinha, né? A gente hoje só fala do proletariado. Pequeno barraco que ela alugou, isso foi uma grana do tamanho do mundo. Caramba. Lá em Salvador, ela que viajou, e realmente a Anitta, outra grande artista, isso é incontestável, aliás, uma grande empresária. Se a gente puder fazer um adendo também sobre a Anitta. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Ela é visionária, ela acorda às seis da manhã, quem pôde assistir ao documentário dela teve acesso. Ela faz reunião com grandes nomes, com grandes empresários de pijama e fechando contratos milionários. Então, o artista por trás, a Anitta, existe um lado empresarial muito forte atrás de tudo isso. Ela é muito firme, não é à toa que está conquistando. E quem conquista, gasta, porque, né? Lógico. Qual é a graça de ganhar dinheiro se a gente não puder gastar? Sem dúvida, é pobre. Tudo bem que tem gente que gasta mais do que ganha, mas isso também faz parte da vida. Ganha mil, ganha dois mil e assim a gente segue. E conhece tanta gente assim? Com certeza. E a Anitta, que pode gastar e muito, ela escolheu essa linda mansão. Quer saber o preço da mansão? Do aluguel ou preço da mansão? Não, primeiro o preço do... Caso ela quisesse comprar, ela alugou. Mas caso ela quisesse comprar, a mansão está saindo em torno de 11 milhões e meio. Vou até dar uma para eu respirar, digerir a carne em paz. E o aluguel? O aluguel, quem deu essa notícia foi a Fábio Oliveira, lá do Metrópolis. O aluguel é a bagatela de nove mil reais por dia. Ai, desculpa, Rony, eu devia ter esperado. Ai, não quero que você engasgue, calma. Como? É, isso, querido. R$270 mil de aluguel? Como assim? Três por dia? Nove mil por dia. Nove. Ah, sim, se for o... Ah, praticamente isso. Não sei quanto tempo a Anitta irá desfrutar. Não sei nem se ela vai ter tempo de conhecer os nove banheiros da casa. Aliás, me tira uma dúvida. Você, Rony, que modéstia à parte é uma mansão digna de capa de revista. Eu já conheci sua casa. Oh, querida, obrigado. É, quatro quartos, nove banheiros. Me explica essa conta. Quatro quartos e nove banheiros? É, eu... Vamos contar com um lavabo? Vamos. Vamos. Vamos contar com um banheiro de piscina? Vamos. Já são dois. Com quatro já são meia dúzia. O banheiro social, assim, das duas visitas. Ele pode ter, ele pode ter. Aí, nesse espaço gourmet, pode ter um. Ele pode ter na parte de piscina, etc. Outro. Outro. Pode ter um lavabo, já são três. Sim. Quatro suítes? Com certeza. Tá, então já são sete. Tá faltando o quê? Dois. Não sei. Mas é uma bela casa, né? Olha. Oh, meu Deus. Muito bom. Dizem que comidas, lógico, a gente come primeiro com os olhos, aliás, parabéns, que é tudo uma delícia. E eu acho que lugares assim também enchem nossos olhos. Dá uma sensação agradável, né? Eu gosto também. Muitas vezes, você sabe, Cíntia. É. Eu vejo, eu gosto muito de ver essas casas lindas, né? Também gosto. Essas coisas gigantescas, por preços absolutamente fora de propósito. É bem isso. Mas parece que aquilo enche os teus olhos, você se sente bem. Eu tenho esse tipo de coisa. Eu também. Uma bela revista com casas bonitas. Gosto, gosto. Eu assisto aqueles programas a cabo, as maiores mansões do mundo, as melhores piscinas e me vejo lá. Como a vida é o segredo, a gente faz aquela tela mental, se enxerga mergulhando e joga para o universo. É isso. Cíntia, a Natália está perguntando qual que foi o passo mais difícil da sua carreira. O passo? O passo. Decisão mais difícil da sua carreira. O passo mais difícil. É, no sentido de decisão. Acho que, né, você teve aí decisões que saíram bastante na mídia, de sair de TV. Sim, eu tenho, na ponta da língua. Qual o nome, Paulo? Acho que é mais nesse sentido. Natália. Natália, um beijo, meu amor. A decisão mais difícil que eu já tomei foi após 20 anos com a Sônia Abrão, aceitar o convite da Band, da Kátia Fonseca, a Ricó, um beijo para eles também. E encerrar um ciclo muito bonito, que eu me encho de orgulho, mas para poder me desafiar para outras coisas. Mas acredito que tenha sido profissionalmente a decisão mais difícil que eu já tomei. porque eu não sou impulsiva. E olha, aqui eu vou dizer uma coisa. Nessa nossa atividade, que as pessoas falam, ah, sim, tchau lá, ô ô ô, menino. Não tem ideia. Tá, nós estamos falando de gente que bebeu muito. Tá. Ah, olha só o que eles bebem. Não sabem os tombos que nós levamos. É, gente, lá. É até um ditado popular, né? É uma atividade que não depende de nosso talento ou de nossa vocação. Sim. depende de quem está acima da gente e normalmente quem está acima da gente não sabe nada isso é uma coisa muito complicada na nossa vida, que nós não temos poder de decisão, quem trabalha com comunicação não tem poder de decisão, decidem por nós, isso é que é duro bom, vamos para outra aí vamos, o que você quer falar? o que você quiser, vamos falar do Cauã de um galã para o outro eu sei que você se sente muito à vontade de a gente falar de um Cauã Reimão, porque você também sabe muito bem o que é ser um galã você sabe, Rony Kika já segurou cada fã que eu já sei de cada história não vai contar aqui não, não, já vi olha cada foto maravilhosa de Rony oh meu Deus o Cauã, é, está para estrear a novela de Valsir Carrasco Terra e Paixão, um elenco maravilhoso Tony Ramos, Glória Pires, Cauã teve festa essa semana em São Paulo mas por que que eu trouxe Cauã Reimão para este momento tão agradável? ele que recentemente ele e Mariana se separou de Mariana Goldfarb outra mulher belíssima de 32 anos mas essa não é a questão separar, não separar faz parte da vida o importante é ser feliz porém, o Cauã Rony ele comentou ele fez um comentário numa postagem da sua ex-esposa outra atriz belíssima que é a Grazi Massafera olha lá bateu palminha a Web foi a loucura se fosse coração então caiu o mundo, né lógico que Cauã e Grazi eles tem uma ótima relação eles tem uma filha a Sofia então assim existe interação entre os dois existe respeito mas obviamente que ele recém-separado e Grazi solteira Cauã vai lá e bate palminha a Web vai a loucura e eu entendo a Web ai meu Deus do céu você acha Rony que vale a pena essa coisa de voltar a um antigo amor existe um amor mal resolvido o que você o que você sente em relação a isso Vanê esses dados estão ótimos aí, né eu acho o seguinte quando o amor é suficientemente forte ele pode passar por várias fases sim e a história de voltar eu acho que até pode ser razoável eu tenho uma amiga que casou e separou quatro vezes do mesmo homem do mesmo homem ô meu Deus mas tá difícil eu talvez não teria esse talento pra fazer isso mas quando o amor é o seguinte hoje na primeira crise separa desiste, né não, não pode ser assim não é assim relacionamento é uma coisa absolutamente passível de discussões de coisas boas de coisas ruins você tem que administrar isso sem dúvida estou sabendo que eu tenho 15 segundos Anuque, muito obrigado pelo seu livro que lida aqui sabor a montanha coisa maravilhosa espetacular adorei, meu Deus do céu Paula, muito obrigado meu amor fica com Deus sim, te amo você muito obrigado e você de casa meu amor muito, muito, muito obrigado amanhã nós estamos juntos aqui às nove da manhã de nove às dez e meia todo dia um beijo Claudete, é com você meu amor me ajuda ha 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 ha